Fogão na sala, workshop de bem-estar. Namastê! Fazer o primeiro com maçã, cenoura e piscina. Oba! Esse eu quero. E as ervas, essas ervas verdes. Para você que não tinha chegado, essa aqui é o dente de leão. É uma erva muito boa para purificar o fígado. Essa daqui é a cariçoba, é muito boa para a circulação e para o cérebro. E o hortelã, que é uma erva digestiva, super aromática, que vai dar um saborzinho extra. O gengibre, o limão galego. Esses daqui são daqui da chácara, né? Então, tudo orgânico fresquinho. Eu acabei de colher nessas daqui o limão. Então, a gente vai cortar. As maçãs foram já pré-lavadas. Como é que você lavou elas, Mário? Apenas com água. Só com água, esfregando bastante. Pronto, eu não gosto dessa ideia de passar detergente, essas coisas não. E o miolinho você vai tirar? Oi? O miolinho da maçã? A gente tira a semente, né? Deixa eu te perguntar, Mário. Pode falar. Eu faço, vamos mexer de manhã. Quatro folhas de couve, maçã. E eu não coloco pepino. Eu só empurro. Eu uso o pepino como se fosse um sofá. Chocador. Então, eu vou usar... De alguma forma, eu como o pepino, né? Porque o liquidificador tritura o pepino. Isso pra duas pessoas. Então, quatro folhas de couve, duas maçãs e um pepino. Tá bacana ou tá pouco? É, isso é a receita da Ana Branco, né? Isso é a receita do Bioship. É a receita da Ana Branco, é. Acho que você tem que ver, assim... A contribuição do Ayurveda é a gente ver qual é o efeito no sistema da pessoa, né? Não é uma coisa assim... No Ayurveda não existe nenhum padrão rígido e fixo, independente de quem tá comendo a hora que tá comendo. Então, dentro da perspectiva ayurvédica, se você usa uma coisa que é couve, maçã e pepino, a gente para e pensa. Bom, maçã tem uma característica de quando tá crua, ter um leve agravamento de vata, porque ela fica bem antistringente. A couve é uma coisa mais amarga... Essa cenoura eu tô tirando a casca dela porque ela não é orgânica, então, enfim, é melhor a gente se precaver, né? Lavar, tirar a casca, enfim, que isso vai ter uma... É pra desintoxicar, né, Mário? Exatamente, então... De preferência arranjar orgânica. A gente vai cortar ela bem pequenininha pra que ela possa bater com facilidade no liquidificador, né? Então, esse é um segredo que quanto mais picadinho e tal o legume, mais fácil ele vai ser triturado, né, misturado. Eu gosto de acrescentar um pouquinho de água também. Tem gente que não acrescenta, mas a água, ela dá uma certa facilidade, melhora a digestão da coisa. Eu acho que o suco verde, ele, por ser tudo cru, ele não é tão fácil de digerir. Então, a pessoa que não tem uma boa capacidade de digestão, ela não vai digerir muito bem aquilo, né? Então, é melhor você botar um pouquinho de água... Eu sendo vata, então, isso que eu faço de manhã... É que eu fiz um curso com a Ana Branca, com a PUC. Isso que eu faço de manhã não é bacana, então, né? Tem uma grande chance, no verão, de funcionar. Gostou da resposta? Gostei. Agora, assim, fora disso, teu intestino vai olhar aquilo e vai falar... Hum, eu acho que hoje a nossa conversa vai ser mais difícil. Entendeu? Quando eu sinto isso, eu coloco a mecha. Eu vou e coloco a mecha. Viu? O seu corpo já aprende a dar um... Isso com a minha conta. É, porque, assim, dentro do Ayurveda, a gente, cada coisa tem uma época, tem uma pessoa. Essa ideia de, assim, uma receita pronta pra todo mundo é um negócio meio que difícil de funcionar. São poucas as orientações no Ayurveda que a gente tem em geral. E elas são inespecíficas. Às vezes, do tipo, tua capacidade metabólica tem que condizer com o seu alimento. Pronto. Isso é pra todo mundo. Gostou? Não tem maçã nessa história. Não tem couve. Não tem nada, entendeu? Então, assim, esse suco do biochip, ele é um suco muito bom pra uma pessoa super pita. Que é... Super pita. Que é o caso de uma pessoa tipo Ana Branca. Entendeu? Então, assim... Por que você acha que ela é super pita? Bom, mas vamos com calma. É, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Uma coisa que faz muito bem a Ana Branca não necessariamente vai fazer tão bem a você. Ela pode falar, nossa, isso mudou a minha vida, faz super bem. É verdade. Mas não necessariamente isso é verdade pra você também. Então, aqui a gente quer aprender. A propriedade da maçã. Quando crua, tem uma tendência a agravar vata. Couve. Quando crua, em alguma forma também é bastante adstringente, tem tendência a... Você vê, olha só, a maçã, ela é seca, ela não produz líquido. Você morde ela, você vê que ela é porosa. Verdade. Então, essa porosidade, ela aumenta a secura. Ou seja... Ela puxa a água do teu corpo. Por isso que vata só come no ayurveda maçã cozida. Ele me ensinou a comer maçã cozida. E aí, a outra coisa que tem é o pepino. Que é uma coisa que tem água, mas é muito folhoso também. Aquilo dali tem muita necessidade de... Quando passa pelo teu corpo, ele sai puxando a água do teu sistema. Então, é ótimo pra pita. Porque aquilo tem uma tendência amarga. Duas folhinhas de dente de leão. Já lavadinhas. Então, esse suco verde do biochip é um suco ótimo pra pita. Pita pode tomar aquilo sete da manhã que o agne dele cozinha aqui no treco. Que é super frio. E também que puxa... Folhas de hortelã. Muita água dentro de você. Então, se você vai tomar um negócio daquele, põe alecrim, sei lá. Põe um orégano, põe um hortelã, põe algum picante suave pra poder tomar aquilo. Uma coisa que, assim, eu não tenho é uma receita pronta de tudo, assim. Então, a cozinha, pelo menos a minha prática... Gengibre é ótimo. A minha prática de cozinha é uma prática muito... Experimental. Experimental, né? Enfim. Aí você vai fazendo. Então, quanto mais você tem prática, quanto mais você tá ali fazendo, você vai sabendo as medidas. Você não precisa de ter uma medida certinha, toda padronizada, né? Até porque o ayurveda, ele é dinâmico, como a vida é. A cada instante a vida mudou. Hoje, daqui a uma hora... O gengibre é picante. Doce, adstringente também. E altamente depurativo também. Tem uma capacidade de geritoxina... A quantidade dele é uma quantidade muito pequena. A gente usou duas maçãs pequenas, uma cenoura pequena e um gengibre um pedacinho desse tamanho, né? Mais ou menos metade do... Metade do polegar. Do polegar, né? Que é uma quantidade que vai dar um saborzinho picante, que não fique tão forte, né? A ponto de ficar uma coisa desagradável. Mas, por exemplo... E ajudar na digestão. O gengibre no suco verde, assim, é uma coisa muito, muito boa de usar. Porque é tudo cru. Então, o gengibre é altamente digestivo. O hortelã também é altamente digestivo. Então, você está potencializando esse... Essa massa, esse suco todo que é cru. É, no ayurveda, comer muita coisa crua, assim, não é um negócio tão usual. Então, na quebra do... Por exemplo, pro vata, essa coisa do gengibre, então, pra quebrar... Na verdade, pro vata, o suco verde não é uma coisa... Não é bom. Se ele for usar, é bom que ele use dentro de um horário fácil de digerir. O horário de pita, hein? É, ou pro vata, ele tem que ser uma coisa, assim, bem picante, num horário... Eu vou botar um pouquinho de água. De pita, né? Você pode fazer o suco com ou sem água. Eu vou botar um pouquinho... Eu esqueci de colocar o pepino. Poderia ser água de coco? Pode ser água de coco. Tá. Pode ser. Eu tô usando água mineral, que a gente compra... Mas, assim, tem que tomar um certo cuidado pra ver se o seu sistema vai metabolizar bem aquilo. Então, um dia você experimenta com água de coco, outro dia você experimenta com água de coco, outro dia com água de coco, aí para. Aí depois experimenta com água um tempo, aí vem. O que que o meu corpo tá metabolizando melhor? E tem mais, assim. No verão, talvez o teu corpo precise mais de água de coco, que a água de coco esfria. Vou botar um pouquinho também do limão. Legal. Umas gotinhas do limão que... Deixa eu pegar o coador só pra não cair lá. É... Quando eu tomava o suco verde, o mesmo da Ana, né? Eu gostava do suco verde. Uhum. Por exemplo, eu sou vata. Você fez o curso do... Não, não, não. Mas eu conheço. Então a gente vai botar apenas... Mas quando eu tomo o suco verde, eu sou vata, eu não gosto de comer uma coisa fria de manhã. Espreme só um pouquinho. É, eu sou vata. O Mário fez. Eu gosto de uma coisinha quentinha de manhã. Um pouquinho de água. É, gente, olha só. Essa história de tomar suco verde de manhã cru no Ayurveda é só para o superpito. Olha, você vê. Eu coloquei mais ou menos, um pouco menos do que a metade de água pra, enfim, pra dar uma diluída nesse suco todo. E, assim, quanto mais vata você for, mais você tem que coar isso. Quanto mais pita você for, menos assim. Então, ó. Agora eu vou usar a ideia da carinha. Eu achei muito boa. É, isso é ótimo. É, dá essa ideia. Mas, assim, isso é uma ideia que facilita esse treco mexer. Botar um pouco de água também. Então, por exemplo, uma pessoa vata é importante ter mais água. Uma pessoa pita, não tanto. O pita, se ele comer só folha, um negócio que vai secar o intestino dele, é bom. O vata é o terror. Entendeu? Então, o teu suco verde vai depender. Como tá o dia? Como tá a estação? Como tá você? Será que você realmente vai ter efeito terapêutico com isso? Talvez não. Né? Talvez super. Então, o conhecimento do Ayurveda é você saber. Ah, hoje eu preciso botar alecrim. Ah, hoje eu preciso botar cardamomo. Ah, hoje vai sem erva nenhuma. E eu preciso pra pita comigo e vocês. Muito bem. Eu preciso pra pita comigo e vocês. Aí, Mário. Um breve, um bom. Um breve, um bom. Mais um oferecimento. Um breve vai sair. Um breve, um breve. E quem tá filmando tem direito ao seu provador oficial? Claro. Ainda mais o pita. O pita que tá aqui, tipo, pulando em cima do liquidificador já. Depende de pra quem. Pra mim, não precisa coar. Pra mim, o melhor coador que tem é esse aqui, ó. É o voal. O voalzinho tem também. É um paninho, né? Aí, o que que você faz? Eu vou comer toda essa borra aí que fica. Você é pitão, né? Sou pitão. Então, tipo, isso é super bom pra mim. Porque pega o meu... Olha lá. ...entina e seca um pouco. É. A gente coloca tudo aqui. É. Eu faço assim, como é o voalzinho. Eu tenho aquele voal que ela chama de panela furada. Por exemplo, para a gente tirar o... Peraí que eu tô filmando só teu braço. Peraí dela, mano. Deixa eu passar pro outro lado. Não, da pessoa... É fêmea. Ué, ele saiu? Não, você não... Matheus, tu... Vai lá. Saiu. Vai lá. Saiu. Então, essa parte daqui, que vai ficar dentro do pano, ela é o terror do vata. Vata jamais. Faz uma composteira, depois transforma em flor. Dá pro seu vizinho pita. Dá pro seu vizinho pita. Dá uma boa imaginação, você pode até fazer, usar como... Cozinhar, dar uma cozinhadinha. Faz um bolinho, né? Fazer uma torta. É, mas cuidado, seus vatas. Não sai animado de ficar comendo fibra, assim, loucamente, não. Porque aquilo vai secar, tentindo a loucura. Cuidado pra não sujar muito. Mas a fibra não é bom pro vata, é isso? É, em alguma quantidade com óleo. É. E cozido. Fibra, assim, crua. Putz, vai secar o intestino da pessoa. Ele já tem muito ar, muita secura dentro dele. E, assim, se eu tomo... E a fibra crua, ainda mais dessas coisas que são extremamente secas, Se eu tomo esse suco verde aí, só esse liquidozinho, isso vai acelerar meu pita, ele vai falar assim, tá, quero comida. Então, pra mim, comer essas fibras, que é mais pesado e vai dar uma relaxada no meu... Ah, que nem bom. Vê como é que eu vejo o negócio surreal. O que pra você é super ruim, pra mim é super bom. A gente vai entender um pouquinho essa... E vamos ter orelhadas de... As composições pra vata, pra o pita. Mas mais importante do que é pro vata, pro pita, é o seu conhecimento do seu corpo. No Ayurveda, assim, o grande juiz de tudo é... Toma, observa como tá acontecendo quando você tá tomando, observa o que que tá acontecendo uma hora depois, observa o que que tá acontecendo duas horas depois. Os resultados nesse processo foram tudo bem? Tá ótimo. Parou de sair o líquido? Você vai querer sabor mesmo? Vou, cara. Tá, então pega um... Peraí, tem um pratinho aqui. Vou botar ela aqui. Qual é a dúvida? Eu não corro esse treco, não. Eu pego ele do liquidificador mesmo e mando ver. Sai direto. Meu suco verde é do liquidificador. Não tem essa frescurice aí de... E tipo, feliz e contente. Olha só como é que fica. Isso aqui, pra um pita faminto, é uma refeição perfeita. E se isso daqui virar um biscoitinho pro pita comer, é ótimo. É sério. É, dá uma... Põe no forno. Põe no forno. Não, né? Não, de jeito nenhum. O vata consegue comer isso daí se ele não, tipo, botar muito óleo de gerginim aí no meio. E fritar. O óleo de gerginim é melhor. E fritar, né? Se ele botar óleo de gerginim, fritar isso aqui. O vata é seco e frio. Pronto. Então, assim, isso daqui é ótimo. Pera aí, agora eu vou parar de fumar aqui que eu vou comer. Com licença. Beijo e tchau. Para maiores informações, consulte o site ou mande um e-mail. Dê, grudê. Tchau, tchau. Obrigado.